Fala galera, beleza, 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 hoje eu tô aqui no segundo episódio com o mundo grande, então galera, seguindo o episódio que eu vi o primeiro que eu achei, eu achei ferro, alho, ferro não é alho, alho e essas coisinhas, não, ferro não é ouro, eu já mô, não acho o que? A gara, pode ser a comidinha, hoje gente atouta oite aquela. A comida? Aqui? Não tem. Scade no espada. A gara, comidinha. Um. galera eu vou dar um corte aqui que deu um louco aqui ó é meu aninho só assim meu aninho é o olho sumiu galera então corte aqui quando eu vou tirar o bug aqui quando eu sou o olho eu volto galera eu voltei aqui os meus meus old quem vai ficar aqui em ver galera eu vou minera minera pe anunciei galera eu vou minera minera pe anunciei minha que foi a vedeu a vedeu e a bachitou e a merced ch phone finden a E aí 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 . . . . . . Não, não, não. Galera, eu vou dar um corte Mas rapidão, se eu estiver lá embaixo Eu volto Galera, eu voltei aqui Achei um calvão Pronto Pronto Vamos lá. Claro, eu vou abrir aqui que eu não utilizei aqui. Vamos lá. E agora, não tem nada, tem um diamante. E agora, não tem nada, tem nada. E agora, não tem nada, tem nada, tem nada, tem nada. E agora, galera, voltei aqui, passei minhas coisas, então não caiu na lava, tudo não caiu na lava. E agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Não há problema. É gente, eu tô tão muito feo. Gente, eu tô muito feo. E aqui é ali. Ouro, ouro, ouro. Ouro, 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 ouro. Ouro, ouro, ouro. Ouro, 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 ouro. Ouro, lați făs de amantiu. O que é isso? É só que agora Peguei um monte Calma aí Então galera, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou, deixa aquele curtido lá Deixa o like Se inscreva no canal E fui